Todo bebê, pra ser bem cuidado, ele precisa de uma boa babá Toda babá, pra ganhar dinheiro, ela precisa de verdade de um bebê Baba baby, baby baba, baba baby, baby baba, 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 baba baby Todo bebê, pra ser bem cuidado, ele precisa de uma boa babá Toda babá, pra ganhar dinheiro, ela precisa de um bebê de verdade Baba baby, baby baba, baba baby, baba baba, baby baba Todo bebê, pra ser bem cuidado, ele precisa de uma boa babá Toda babá, pra ganhar dinheiro, ela precisa de verdade de um bebê Baba baby, baba baba, baba, baby baba, baby baba, babá Droga paloma, droga paloma, droga paloma, droga paloma, droga paloma, droga paloma, droga paloma